Olá, tudo bem? Eu sou o André Ponte, sou do site Coluna da TV, seja bem-vindo ao nosso canal, é sempre um prazer falar com vocês aqui todos os dias nos nossos vídeos. E olha só, hoje eu vou falar sobre uma modelo chamada Fabiana Andrade, quem viveu aí nos anos 90 já ouviu falar esse nome. Por quê? Porque a Fabiana Andrade, ela foi uma das namoradas do Gugu Liberato, ela namorou o apresentador em 2001. Aí ela deu uma entrevista para um site falando como era o seu relacionamento com o Gugu. E ela disse o seguinte, que de certa forma ela criticou a atitude da Rosemira, que está reivindicando aí, entrando na justiça, entrou na justiça na verdade, para conseguir ser reconhecida como esposa, para poder ter parte nos bens do apresentador. A Fabiana Andrade disse que jamais, se ela estivesse no lugar da Rosemira, se fosse a mãe dos filhos deles, do Gugu no caso, jamais faria isso. Por quê? Porque aí fica os filhos no meio dessa guerra, né, entre a família e a mãe dos filhos. Então ela falou que jamais faria isso. Ela contou também que namorou o Gugu por alguns meses, em 2001. Ela era musa de escola de samba, rainha de bateria no Rio de Janeiro. E aí em um dos desfiles ele foi lá no camarote para assisti-la, né. Então ela contou. E aí o site divulgou também que na época a mãe do Gugu, a Dona Maria do Céu, teria dito para o Gugu terminar o relacionamento com ela, porque eles tinham vidas muito diferentes. Então a Fabiana chegou a falar que ela não lembra dessa declaração, né gente. Enfim, então a Fabiana Andrade que foi uma das namoradas do Gugu e modelo muito famosa, uma das mulheres mais bonitas do Brasil, que fez sucesso nos anos 90, anos 2000 e hoje está afastada da mídia. Eu fico por aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um novo vídeo. Agora se você quer me acompanhar nas minhas redes sociais, no Instagram, arrobaandrepontes, acesse o site colunadatv.com, curta nossa página no Facebook, todos os links estão aqui na descrição do vídeo. E lembrando que toda semana tem presente para vocês aqui nossos seguidores do canal. Fica ligadinhos aqui que divulgamos o vídeo da promoção, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo.